Prezados alunos de Biologia 3, essa é, graças a Deus, a quinta videoaula curta do conteúdo de segunda lei de Mendel e herança de vários genes. Para dar uma contextualizada no que a gente viu, e sair um pouco do universo das ervidas do Mendel, aonde a segunda lei de Mendel foi elucidada, vamos falar sobre o sistema, a herança do sistema ABO, mas agora conjugado ao fator RH, que compõe o grupo sanguíneo ABO positivo ou negativo. Por que agora que a gente fala do positivo e negativo, Rafael? Porque agora a gente já conhece a segunda lei de Mendel e a gente já consegue trabalhar com dois genes segregando ao mesmo tempo, a gente analisa dois genes, duas características no mesmo indivíduo e permite fazer as previsões dos resultados de cruzamento analisando duas, três ou mais características. Sempre a sugestão é o uso da regra de cálculo de probabilidades de eventos independentes, a regrinha do I. Lembrando que a separação dos alelos de dois ou mais genes que estão em cromossomos homólogos diferentes obedece a segunda lei de Mendel, é independente e por isso a gente pode analisar os genes em separado, calcular as probabilidades individuais e aplicar a regrinha do I, a regra da multiplicação das probabilidades individuais. Para contextualizar vocês então, vamos retomar o sistema ABO. Vocês sabem que o sistema ABO, ele é controlado pelo gene I. Gene I que apresenta três alelos, o alelo isão A, o alelo isão B e o alelo izinho. Isão A e isão B apresenta uma relação entre si de codominância, enquanto tanto A, isão A quanto isão B são dominantes com dominância completa sobre o alelo izinho. Ok? Portanto, o indivíduo que é do grupo sanguíneo A, ele pode ter genótipo isão A e isão A, homozigoto, ou isão A e isinho, heterozigoto, porque o alelo isão A domina o izinho. Uma pessoa do grupo sanguíneo B pode ter genótipo isão B e isão B, homozigoto, dominante, ou heterozigoto, isão B e isinho. Uma pessoa do grupo sanguíneo AB, ela obrigatoriamente é heterozigota para os alelos isão A e isão B. É aqui que a gente vem com a dominância, porque o indivíduo heterozigoto, ele produz a proteína A e B nas suas hemácias ao mesmo tempo com a dominância. E os indivíduos do grupo sanguíneo O não tem proteína nenhuma, portanto, eles são obrigatoriamente homozigotos isinho e isinho. Isso foi o que a gente viu quando a gente estudou a primeira lei de Mendel e as suas variações. Mas todos vocês já fizeram tipagem sanguínea e sabem que além do sistema ABO, existe o que a gente chama de fator RH, que é denominado sistema RH. O RH vem do nome do gênero do macaco resus, aonde esse grupo sanguíneo foi descoberto pela primeira vez e observou-se em outros estudos que o ser humano apresentava também esse fator RH. Algumas pessoas da população reagem com anticorpos anti-RH e, portanto, são RH positivas. Outras pessoas da população não reagem a anticorpos anti-RH e, portanto, são RH negativas, ok? O fator RH tem dois fenótipos, RH positivo e RH negativo. E é controlado por um gene, o gene R, que tem dois alelos. O alelo R e o alelo R, que apresentam entre si uma relação de dominância completa. Então, os indivíduos que têm RH positivo, são do fator RH positivo, ou são homozigotos dominantes, R, R, ou heterozigotos, R, R, uma vez que o alelo R domina completamente o R, vizinho, e o indivíduo que é heterozigoto, ele produz a proteína do fator RH que reage com o anticorpo anti-RH, tá? As pessoas que são RH negativas não produzem essa proteína, portanto, não reagem com os anticorpos. E, por esse motivo, do ponto de vista genético, são homozigotas recessivas. E aí, gente, o que acaba acontecendo? Pessoas do grupo sanguíneo, independente de A, B, A, B, O, que são RH positivo, só podem doar sangue para pessoas que são positivas também. Porque a pessoa positiva, ao doar para o negativo, o negativo vai produzir anticorpos contra a proteína positiva. E, dessa forma, gera incompatibilidade. Então, a regra aqui é positivo doa para positivo. Negativo doa para positivo e doa para negativo também, ok? Então, vejam que o positivo recebe de pessoas positivas e negativas, mas o negativo só recebe de negativo. E aí, vocês têm que associar a regra do sistema RH com o sistema ABO, para saber as regras de doação de sangue. Obviamente, portanto, o verdadeiro doador universal é a pessoa do sangue O negativo. O, porque é aquela pessoa que pode doar para todos os outros sangues, porque ela não tem proteína A nem B. E negativo, porque ela não tem o fator RH. Então, ela pode doar para todos os grupos sanguíneos. O receptor universal é o AB positivo, pois, por ser AB, ele pode receber de pessoas do sangue A, B, I, AB e O. E, por ser positivo, ele recebe de todos eles positivo e negativo, ok? Então, obviamente, dentro de cada um dos pares aqui mostrados nessa figura, agora vocês têm condições de aplicar a regrinha do fator RH positivo e negativo no sistema de doação de sangue. Reforçando que positivo doa apenas para positivo e recebe de positivo e negativo. Negativo doa para positivo e negativo, mas o negativo só recebe do negativo. E lá no sistema B, vocês já se lembram. O doa para todos, AB só doa para ele mesmo, A doa para A e para B, o B doa para B e AB, ok? Bom, só para dar um exemplo e a gente concluir esse bloco de conteúdos aqui da segunda lei de Mendel, vamos fazer um cruzamento aqui no próximo slide, considerando agora o sistema RH e o sistema BO juntos. Vamos ver um exemplo de aplicação da segunda lei de Mendel aqui em um cruzamento. Então, a gente vai ter, pessoal, um homem do grupo sanguíneo A positivo, se casando com uma mulher do grupo sanguíneo B negativo, tá? Eu vou falar com vocês que tanto o homem A quanto a mulher dele tem como pais um homem do grupo O negativo, tá? Então, o pai o pai desse homem A positivo, ele era O negativo. E o pai dessa mulher B negativo, ele é O negativo. Então, você já sabe que esse indivíduo aqui, que é o pai do nosso homem do casal, ele é Izinho, Izinho, para o gene I, porque ele é O, e como ele é negativo, ele é Rzinho, Rzinho. E esse homem aqui é a mesma coisa. Se esse indivíduo é A, ele é Izão, traço, porque ele pode ser Izão A ou Izão, Aizinho. E se ele é positivo, ele é Rzão, traço, porque ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. A nossa mulher aqui, ela é B. Então, ela é Izão B, traço. Mas ela é negativa, ela é Rzinho, Rzinho. Ok? Bom, nós também sabemos que, na verdade, se esse homem A positivo é filho de um pai O negativo, o pai está mandando para ele Izinho e Rzinho. Izão A e Rzão vieram da mãe dele. Portanto, ele não é Izão A, traço. Ele é Izão A, Izinho. E ele não é Rzão, traço. Ele é Rzão, Rzinho. Um dos Rzinhos veio do pai, tá certo? O outro Rzinho veio da mãe. O Izão B veio da mãe, com certeza, porque o pai só manda Izinho. Então, agora a gente já sabe os genótipos do nosso casal. O homem A é Izão A, Izinho, positivo, Rzão, Rzinho. E a mulher B negativa, ela é Izão B, Izinho, Rzinho, Rzinho. Esse é o nosso casal. A pergunta aqui do problema é qual a probabilidade desse casal ter um menino do sangue AB negativo? Então, vejam, qual é a probabilidade desse casal ter um menino do sangue AB negativo? Todos os eventos, ser menino, ser do sangue AB e ser negativo são eventos independentes. Por que você sabe, Rafael? Bom, o cromossomo que determina se é menino ou menino é o X e o Y, que não é onde está o gene que controla o sistema BO e nem o fator RH. Então, é um par de cromossomos homólogos, X e Y, evento independente. O sistema BO e o fator RH, eu já estou contando para vocês, eles estão em cromossomos homólogos diferentes. Então, a segunda lei de Mendel se aplica. Como que a gente faz para resolver um problema como esse, Rafael? Separando e analisando cada uma das situações independentes, calculando a probabilidade individual em cada uma delas e depois, aplicando a regra do I, as probabilidades individuais calculadas. Quer ver como que é fácil? Primeira coisa, probabilidade de nascer um menino. Primeiro evento independente. Vocês já estão carecas de saber. É meio. Probabilidade de nascer uma criança. Agora, segunda. Segundo evento independente de nascer uma criança do grupo sanguíneo AB. Vamos fazer, então, o cruzamento só do sistema AB. Vou esquecer o fator RH agora. Então, quero saber a probabilidade de nascer uma AB ao cruzar ISA com ISB. Vamos fazer? ISA com ISB. ISA com ISB. ISA com 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 ISA. ISA com 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 ISA. Então, essa aqui é a probabilidade de nascer uma criança. AB, AB e O. Probabilidade de nascer uma criança do grupo sanguíneo AB desse casal é 1,4. E agora, probabilidade de nascer uma criança do fator negativo, considerando que a gente está cruzando R, R com R, R. Então agora eu estou analisando o fator RH separado. É outro gene que tem outro cromossomo homólogo. Segregação independente dos alelos de genes que se localizam em cromossomos homólogos diferentes. Analisa separado bonitinho. R com R, 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 R com R. Então dois quartos, ou seja, meio das crianças será positivo. Dois quartos quer dizer meio das crianças será negativo. Aí agora você volta lá para o seu problema aplicando a regra do I. Qual que é a probabilidade de nascer um menino e que ele seja do grupo sanguíneo AB e que ele seja do grupo sanguíneo negativo para o fator RH? Menino, meio. Então, meio. I, multiplicação. Do grupo sanguíneo AB, um quarto. I, do grupo sanguíneo, o fator RH negativo, meio. Regra do I, multiplicação das probabilidades individuais. Um vezes um, vezes um, um. Dois vezes quatro, oito. Oito vezes dois, dezesseis. Então a probabilidade deste casal ter um menino, meio, I, do grupo sanguíneo AB, um quarto, I, que seja negativo, é um sobre dezesseis. Pessoal, feito isso, façam as perguntas resumo desse bloco de conteúdo na entrega máxima de acordo com o cronograma da sua turma para você pontuar nota e frequência aqui na Biologia 3. Na próxima postagem a gente dá continuidade ao estudo da segunda lei de Mendel com a variação da herança de dois genes ao mesmo tempo. Quando os genes agora, prestem bem atenção, eles vão começar a se interagir para determinar os fenótipos juntos, tá? Mas isso a gente deixa para daqui 15 dias. Bons estudos para vocês e até a próxima!